As pessoas, essas campanhas que são feitas de prevenção e de cuidado com essa água parada e tudo, isso tem ajudado, mas acho que as pessoas se esquecem, fica assim, aquele momento e depois cai no esquecimento. Acontece muito disso, né, doutora? Sim, acontece muito. As pessoas, elas não mantêm um comportamento seguro em relação a DEM. Elas não sustentam esse comportamento. Esse comportamento tem que ser visto todo dia. Todo dia as pessoas deveriam, ou toda semana, deveriam olhar o seu imóvel, sua casa, seu terreno, para ver se elas não têm nenhum criador. Então é um olhar de cuidado e um olhar que leva à intervenção, que é a mudança. Então se é um reservatório, se é um inservível que está ali acumulando água, jogar fora, destruir aquele criador, ou transformar aquele criador, ou não deixá-lo sob o tempo para acumular água, né, vedar a caixa d'água, fechar os ralos, né, não deixar pneu exposto ao ambiente, garrafas, né, então calhas, entupidas, tudo isso acumula água e leva, aumenta o risco de infestação pelo mosquito da dengue. E aí logo, vírus da dengue, né, dengue, dengue grave e morte, né. E claro que a gente tem que cuidar para não ter essas águas acumuladas, mas existe alguma substância, não sei, algum remédio, alguma coisa que mate esse ovo, antes dele se transformar? Eu digo assim, alguma solução caseira existe? Então, solução caseira não existe, né, existem várias tentativas, por exemplo, o próprio sal, o sal grosso, né, a cândida, são propostas que podem ser utilizadas, né, mas o cloro evapora, né, então a durabilidade é muito pequena, né, não é sustentável, você teria que toda semana estar colocando sal grosso, teria que estar avaliando se tem lava, se não tem, né, Então, né, essas são medidas, existem várias tentativas, né, de outras medidas semelhantes. Isso só deve ser feito em recipientes que nós não podemos remover. Então, agora, porque existem, né, algumas câmaras de resfriamento de água, né, existem algumas situações que você não tem como tirar aquele reservatório. Aí, esses reservatórios merecem uma atenção especial. Nesse caso, eu acho que precisa ser discutido na cidade com a equipe que toma conta do plano da Dengue, né, se cada um, cada gerente de empresa, cada proprietário de indústria, né, cada CIPA, se preocupasse, olhasse o ambiente de trabalho também e negociar, né, junto com as autoridades sanitárias, como que elas vão fazer para cuidar daquela situação que não pode ser removida. Agora, a maioria das situações podem ser removidas ou transformadas, principalmente as domésticas, porque o maior problema é dentro de casa, não é na rua que a gente pega a Dengue, é dentro de casa ou no quintal da casa, ou na varanda da casa que a gente pega a Dengue. Por isso que a Dengue é um problema gravíssimo e dificílimo, porque ele depende de atitudes individuais, de cada um, de cada dona de casa, de cada dono de casa, né, não é uma medida tão fácil de saúde pública, ela depende do indivíduo tomar a sua atitude, né. Cada um fazer a sua parte. E os sintomas da Dengue, quais são? Então, a Dengue, ela, classicamente, né, ela manifesta com febre, uma febre alta, dor no corpo, né, dores musculares, dores nas juntas, né, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, pode ter um vermelhão no corpo, um grosseiro no corpo, né, podem acontecer pequenos sangramentos, né, na gengiva, no nariz, e esse é o quadro típico da Dengue. Mas quando ela chega a dar esse sangramento, já está num estágio mais avançado um pouco? Então, a gente fala assim, que quando ela tem pequenos sangramentos, isso é um sinal para se prestar atenção, né. É importante, existe um elemento no sangue chamado plaqueta, né. Então, as plaquetas são elementos do sangue, pequenos pedacinhos, né, que existem no sangue, que ajudam na coagulação do sangue. E os vírus da Dengue, né, o vírus da Dengue, ele eleva a uma diminuição das plaquetas. Então, essa diminuição das plaquetas, ela pode acontecer mesmo nos quadros de Dengue tranquilos, que não são graves, né, mas se houver uma diminuição muito significativa, isso pode aparecer sob a forma de sangramento, né. Então, esse é um sinal que está tendo uma redução maior de plaquetas, né. Por que está tendo uma redução maior de plaquetas? Porque está tendo uma inflamação maior. Então, isso é um sinal para a gente prestar atenção e procurar outros sinais mais graves. Um sinal grave, que aí sim mostra mais gravidade, é dor abdominal, dor na barriga. Então, um paciente com Dengue, que esteja vomitando muito, que esteja muito desanimado, com dor abdominal, que é dor no abdômen, que não melhora com remédios para dor, né. Porque o que é mais frequente na Dengue? Dor nas extremidades, nos braços, nas pernas, né. Uma dor no abdômen, localizada no abdômen, é um sinal de alerta de que essa Dengue está mais grave, né. Por que isso acontece? Porque os vasos internos do abdômen são vasos que estão irrigando as vísceras, o fígado, o intestino. Então, essa dor abdominal mostra que está tendo um comprometimento inflamatório maior nessas vísceras. Então, isso demonstra uma gravidade maior, entendeu? Dor no peito, uma pessoa com dor no peito, interno, né, lá dentro do peito, lá dentro da barriga, isso é sinal de alerta, que pode ser um Dengue grave. Então, as pessoas também precisam, porque tem pessoas que não procuram o médico. Ou se medicam por conta própria, que é um grande erro. Então, elas até podem se medicar, por exemplo, com analgésico, com remédio para dor, com remédio para febre, desde que elas prestem atenção no que nós chamamos de sinal de alerta. Diante de um sinal de alerta, elas têm que procurar um posto de saúde, ou um pronto-socorro, ou uma unidade de pronto-atendimento, né. Elas têm que ser avaliadas por uma equipe de saúde que vai verificar se elas estão fazendo um quadro de Dengue grave. E isso é fundamental para evitar a morte, tá. E o porquê de... que o AS não deve ser tomado, doutora? Então, porque o AS, ele interfere nas plaquetas, então ele aumenta a chance de sangramento, né. Também outros anti-inflamatórios, porque o AS é um anti-inflamatório, outros anti-inflamatórios também devem ser evitados, né. Porque eles podem levar a uma maior irritação do estômago, e isso favorece sangramento. Eles também interferem nessas fatores inflamatórios, e podem favorecer sangramentos, né. Então, eles se forem usados, têm que ser usados com muita cautela, né. Geralmente em um ambiente hospitalar, né. Então, se usa analgésicos, por exemplo, de pirona, né. Por exemplo, paracetamol. Paracetamol também é um analgésico que às vezes também pode afetar o fígado, né. Então, também não é assim, ele não é... ele ficaria numa segunda linha, vamos falar assim, tá. O ideal nesse cara seria usar de pirona, né. Todo remédio tem problema, tá. Não existe nenhum que seja livre de efeitos colaterais. Mesmo a de pirona também tem. Por isso que a gente vai usar de pirona em caso de dores fortes, em que realmente precisem de um analgésico. Se não tá sentindo nada, não usa nada. Só toma água. A coisa mais importante na dengue é a água. Pensou em dengue, começa a tomar água. Essa é o lema, tá. Ah, eu vou no médico porque eu acho que eu tô com dengue. Já vai com a água na mão. Já vai tomando água. Enquanto tá esperando ser atendido, já vai tomando água. A água é o mais importante. É a primeira coisa a se pensar se a gente tá pensando em dengue, tá. Tá. Né, então assim, é muito importante. E... 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 E...